41 placas trabalhando agora meio dia aqui mais 28 placas tem mais 28 placas do outro lado desse telhado e a piscina e aqui ó a água está descendo para a piscina a 48 graus 0.9 ela está subindo do fundo da piscina a 28.3 está voltando 20 graus 0.6 mais quente de novo ó 49 graus a água está chegando na piscina e ela chega nesse caninho aqui ó foi um meio que um gatilho mesmo que teve que fazer olha só que beleza de pousada tucano se arrebentando de cantar lá no alto muito bom olha só que o 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 que